É uma doce do sol, é uma mãe, de esgotar-te, ser luz dos teus olhos, de um chão de estrelas, ao destino, é felicidade, como vai morrer o mar. Hoje tem alegria, sonho da criança, é sim senhor, hoje o céu é de mama, vamos dar cagalhada, meu amor, hoje tem alegria, sonho da criança, é sim senhor, hoje o céu é de mama, vamos dar cagalhada, meu amor, é churro e eu vou ligar, sem adelante, a criança, é sim graça, o grande ser político, tipo o amor, deodoxar a atenção na mocidade, meu amor, mor tailando com o seu coração, nossa alma ferrida, cheia de emoção, e sembrar acordar esse mundo em patado, é uma situação, as fantasmas são, está e versteita, sei, de uma labarista, Os veteranos da folia, cheios de alegria, cheios de energia, ao som da música brasileira. Caras conhecidas também da noite madeirense, há dançarinos profissionais que nesta altura dão também o seu contributo a este bonito cortejo alegórico. Caras conhecidas também da noite madeirense, há dançarinos profissionais que nesta altura dão também o seu contributo a este bonito cortejo alegórico. Caras conhecidas também da noite madeirense, há dançarinos profissionais que nesta altura dão também o seu contributo a este bonito cortejo alegórico. Caras conhecidas também da noite madeirense, há dançarinos profissionais que nesta altura dão também o seu contributo a este bonito cortejo alegórico. Então vai comigo, quanto mais melhor, quanto mais melhor. Que conselho é que deixas aí à malta nova que te está a ver neste momento? Olha, qual conselho é que vocês aí em casa, se ir, e o próximo ano se inscrever. Que isto é uma alegria, vocês têm que ver isto, este é um cortejo turístico, acho que vocês têm de ficar para fora. E muita dança, não é? E muita dança, galera. Muito bem, boa sorte. Bom carnaval. Bom carnaval. É uma cara conhecida, um dançarino profissional que se junta também aos veteranos da folia, este cocktail tropical. Cocktail é o nome que os veteranos da folia escolheram para o seu grupo de carnaval 2002, tendo em consideração que o tema dado pela Direção Regional de Turismo, Mundo de Contrastes, eles acharam por bem apresentar um projeto baseado numa mistura de cores tropicais, onde se contrasta o rico e o pobre, unidos harmoniosamente, se isto fosse possível. Provando, de alguma forma, que não existem diferenças quando chega o momento de festejar o carnaval. Tudo bem, um bom propósito a levar em conta. Um grupo composto por 105 elementos, divididos em 4 aulas, finalizando com o carro alegórico, uma vez mais projetado por um conhecido estilista, melhor dizendo, um conhecido projetista, o Toninho Rodrigues. Os fatos foram estilizados por Filipe Vieira, predominando as cores fortes que, visualmente, são utilizadas nos cocktails, os quais juntamos em perfeita harmonia, como podemos ver nos nossos ecrãs. Música brasileira e coreografia a cargo do bailarino profissional Paulo Jorge, com quem já falámos. Música. 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 Amém. Era isto que deixava o João Miguel pouco e aberto. Eu agora também tenho a oportunidade de ver de perto todo esse colorido que nos é trazido pelos veteranos da folia que há pouco passavam perto do João Miguel. Cores fabulosas, muito brilho, muita imaginação neste Carnaval 2002 por parte das trupes participantes. Estamos a meio, estamos a meio, é verdade, porque são oito os grupos participantes nesta noite, ainda com imagens dos veteranos da folia. O quarto grupo a atuar perante os olhos de milhares de madeirenses e forasteiros. Gente de todas as idades, Presente neste cortejo alegórico de sábado à noite. Tudo muito bonito, tudo fabuloso. Estamos assim a meio de um espetacular desfile de Carnaval, um espetáculo que não deve perder nunca. Se puder para o ano, venha à Madeira fazer férias, mas se puder, venha cá passar connosco esta quadra carnavalesca que não acaba hoje, uma vez que... Obrigado, foliões! Uma vez que há também um outro cortejo, que é já na próxima terça-feira o cortejo de Trapalhão, que se reveste assim de... Portanto, que se reveste de uma crítica e uma sártira política e social. Vem lá e sonhar, está no meu, está no teu olhar. Somos de prazer e inserção, mundo de amor e paixão. Sonha, 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 vem lá e sonhar, está no meu, está no teu olhar. Somos de prazer e inserção, é a próxima a passar à nossa frente. Vamos saber como se comportou esta associação de animação no ano passado. E a meio desta folia toda, no instante fizemos a revisão do que aconteceu ano passado com a Trupe de Geringonça e já estamos de facto com imagens do que eles estão a fazer este ano. Vale a pena venha assistir connosco à prestação da Trupe de Geringonça, uma das mais representativas trupes de Carnaval neste enredo carnavalesco aqui na Madeira. Sama, sonho! Alô! O João Miguel continua bem rodeado enquanto aguardamos pela passagem da trupe geringonça aqui à nossa frente, à frente do forte de São Lourenço quero mais um retrato aí desse lado Bem Israel, eu presumo que tu tenhas passado aqui por este lado, porque neste momento aqui, como está muito barulho muito barulho no meu sentido, aqui neste momento nós já vamos aqui a passar com outras pessoas, digo-vos uma coisa, as pessoas aqui têm estado maravilhosamente a olhar para as coisas, tem aqui uma senhora que eu vou tentar falar, porque ela há um bocado, estavam-me aqui a fazer umas caretas, e eu vou-lhe tentar perguntar, minha senhora, diga-me uma coisa o que é que está a pensar deste cortejo até agora? Muito bom. Acha que sim? Muito bom. Acha que isto vale a pena todos os anos? Vale a pena, vale a pena. Acha mesmo que o carnaval são três dias? Vale a pena, é verdade É verdade. É verdade. É verdade. Um voto para toda a gente que lá está do outro lado a olhar para a gente toda a gente. Manda lá um voto para essas pessoas. Um voto para todo mundo. Como é que tu estás a ver o carnaval até agora? Primeiro, como é que tu te chamas? Zana. Zana. Quantos anos tens? Onze. Onze anos. E já ainda estás? Estás acordada aí nesta hora? Estou. E estás a gostar do carnaval? Estou. E o que é que tu achas de tudo isto? Acho que é bonito ou é... Achas que é bonito? Dá-te vontade de ir também lá para o meio? Sim. Como se vê, até se é ela que dá vontade, imagina-nos a nós que estamos aqui a trabalhar. Como dizia há bocado o nosso operador que tem um arzinho de brasileiro ele dizia que isto está uma gostosura, está gostoso mesmo. Porque é assim, é carnaval a ideia vem de lá, mas no entanto o nosso carnaval e o carnaval madirense não fica com certeza atrás daquilo que é o carnaval, por exemplo, brasileiro ou até o menuzuelano ou desculpa, o italiano que é um carnaval completamente diferente. Aqui neste momento é cor, cor, cor e mais cor neste momento quem passa ao pé de nós depois vai passar ao pé do Israel são os caneca furada. Este carro, eu acho que o Israel depois vai falar com certeza sobre ele mas traz um carro alegórico bem interessante, traz uma novidade muito especial este ano portanto esta trupe da caneca furada. De resto, o carnaval continua a fazer-se nós como estamos quase praticamente no início na avenida das comunidades madeirenses quem vai ficar com a missão neste momento é o Israel. Muito bem, obrigado João Miguel aí com esse retrato mais um retrato bonito vou-te dar um outro bonito neste caso uma cara muito bonita a da Celina Neves que é diretora de um hotel aqui na Madeira como é que os clientes da sua unidade hoteleira ou da unidade hoteleira que dirige estão a ver este carnaval sei que há muita gente que visita a Madeira de propósito para assistir a isto As pessoas os nossos turistas estão encantados vêm sempre à procura da criatividade dos madeirenses nos vestragens que são usados nesta noite com a particularidade que são feitos nas casas de cada pessoa e com a grande alegria que os madeirenses conseguem transmitir para a rua Sei também que lá no hotel dois e Tchau, tchau.